E pessoal, tranquilo, eu estava pensando em fazer uma live para tratar desses assuntos sobre o Parley, Donald Trump, sobre o Bolsonaro não fazer nada contra censura, segundo algumas cobranças, vou fazer um destaque aqui a respeito disso aí, e eu achei que uma live ficaria muito grande, e ficaria muito prolixa, e muitas pessoas acabam não assistindo. Por falar nisso aí, se esse vídeo ficar muito longo, eu peço a você que acesa a si mesmo, acelere o vídeo, bota uma atividade 1.25, 1.5, tenha uma força para o canal, curta, comentando, compartilhando, e claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá essa força aqui para distribuir o canal. Pois bem, todos nós sabemos que o presidente americano Donald Trump foi banido do tweet, foi banido, foi suspenso permanentemente, dizendo que é nocivo e tal, e tal, por conta, atribuindo aquela invasão a Capitório lá, o Senado americano, como foi algo orquestrado, ou fomentado por presidente americano Donald Trump, inclusive está um processo de impeachment aí, o Senado rejeitou, e a Câmara, está aí, levando a Câmara, no caso a Câmara Federal americana, continuando ali o processo de impeachment. Pelo que eu sei, a Câmara Federal americana permite que o processo continue mesmo depois que ele saia da presidência, porque o Donald Trump vai deixar a presidência, dia 20 de janeiro ao meio-dia acaba, então, a presidência do Donald Trump, então ele diz que o processo de impeachment continua. Mas, pois bem, isso todo mundo já falou, mas é bom reforçar, é muito grave, pessoal, é muito grave. Porque você pensa só, o presidente americano, tranquilo, mas pode-se dizer, o presidente americano, a pessoa, o homem ou a mulher que estiver ocupando a Casa Branca ali, ele é a pessoa mais importante do mundo. Realmente, questão econômica, bélico, então é uma questão de influência política, na geopolítica mundial. Então, é um cargo, é a pessoa mais importante. E o Twitter, banha uma conta. O que vai fazer comigo? O que vai fazer com você? Não, colocando mais alto, colocando assim, o que não fará com o presidente Bolsonaro, se ele não seguir as regras do politicamente correto? Veja bem, se os Estados Unidos, na geopolítica, economicamente ibérico, ou seja, questão militar, ele é mais importante, mais poderoso que o Brasil, falando na questão de nação, imagina o Brasil, quem não fará, certo? Então, é muito preocupante, muitíssimo. E vai ver eu, eu, cidadão comum, não ocupo cargo nenhum, não sou presidente da república, não sou deputado, não sou senador, não faço parte ali do Olimpo, não faço parte daqueles 11 do Olimpo. O que será de mim, de você? Então, é muito preocupante isso aí, cara. E mais, tipo assim, ah, mas você pode fazer o que você quiser no Twitter, no Facebook, ninguém pode fazer nada. Não, sim. Só que, tipo assim, se o presidente americano cometer algum tipo de crime, precisa ser responsabilizado pelaquele ato. A justiça investigar e tal, americano investigar e descobrir qual o crime do presidente americano. concluir o que é crime, então, que aplique, digamos assim, o que está na lei americana, certo? Mas não a rede social ditar o que eu, o que você deve fazer, ainda mais ditar o que um presidente de um país possa falar ou não. Então, vocês podem fazer isso aí, que não fará conosco, pobres mortais. Aí aconteceu, o Donald Trump e outras pessoas importantes do republicano, como Ted Cruz e outras americanas e outras pessoas de influência. Começou, então, a catapultar a migração do Twitter e outras redes para o Parley. O Parley já havia falado há uns tempos, só que agora, depois da saída do dono do Twitter, do banimento do dono do Twitter, que, assim, ficou ganhando mais força. O Google já havia já banido o Parley do story. Depois, a Apple. E, para piorar a situação, hoje é 11, ou dia 11 de janeiro de 2021, o... saiu fora do ar. Se você acessar agora o Parley, caso você não olhou, você não consegue acessar. Por quê? O Amazon, que é o... era o servidor do Parley, ou seja, onde o Parley hospedava sua plataforma na Amazon, cancelou a hospedagem. Isso no dia 10, ontem. Já havia um anúncio, ontem pela manhã, se não me engano, que a Amazon havia cancelado a hospedagem do Parley. E hoje, dia 11, está fora do ar. Isso mostra o poder que essas pessoas têm. O poder. se mostra como a esquerda conseguiu trabalhar. Não só no Brasil. Isso fica evidente. Porque a Amazon, a Apple, a Google, não é a empresa brasileira. Certo? Então, é uma multinacional que tem ramificação no mundo todo. Facebook se uniu. Facebook havia suspendido o marketing que o GmbH havia suspendido ali até a posse do Biden. as contas do Instagram e também no Facebook do Donald Trump. E assim, a revelia da lei. A lei, essas coisas, não. Foda-se. Não existe lei para essas pessoas. A lei vale quando é para punir conservadores. Porque, infelizmente, já disse, outra pessoa que já disse, ser direitista, ainda mais se você for conservador, é um crime muito grande. Não só no Brasil, mas no mundo todo. E eu volto a repetir. Aí as pessoas, a nível de internet, de YouTube, de Twitter, de Facebook, de Instagram, ficam atacando a própria direita. A nível de internet aqui no Brasil. Fala no mundo afora também. Enquanto isso, você vê o poder que tem. O poder que tem. Essa, 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 essa lugarquia mundial, essa força muito grande. se consegue perceber, se consegue ter a noção de quão a esquerda consegue, conseguiu e está conseguindo trabalhar na marciota. Com suas diferenças, sim, a esquerda mundial, assim, não só no Brasil, mas mundial. Ela tem suas diferenças. Ela tem suas divergências, só que você não vê, você quase não se percebe. Porque se une para combater o mal maior. E o mal maior, o inimigo maior da esquerda, quem é? É o direitista, em especial o conservador. Só que o direitista, em especial os conservadores, já não tem esse mesmo pensamento. Malhou o Flávio Bolsonaro aí, desculpa o Eduardo Bolsonaro porque eu falo lá com o professor. As pessoas não compreendem, muitas pessoas não compreendem que mesmo que você diverge de alguém, é necessário unir força para combater algo maior. não, as pessoas querem aproveitar e derrubar os males menor, enquanto isso, os males maiores estão se fortalecendo. Você acha que o Eduardo Bolsonaro foi lá porque ele quer? Não, é porque é necessário isso aí. Ele foi à revelia? Ele foi contra o próprio traidor do próprio pai? Não. Você acha que o Eduardo não sabe disso aí? Sabe disso aí. Por falar nisso aí, já mudando de assunto, para não ficar muito longo, o seguinte, acredito que eu faço que eu faço uma persovenia ao professor Alain de Carvalho, às pessoas que gostam, porque eu gosto do professor Alain de Carvalho, eu respeito o Alain de Carvalho, só que eu acho algumas críticas muito assim, digamos, impertinente. Por exemplo, aqui, eu vou mostrar na tela para você, porque é mais fácil você compreender o que eu estou falando. Lá no perfil do Facebook do professor Alain de Carvalho, Trump e Bolsonaro nunca fizeram nada para desmascar, para desarmar seus maiores inimigos. ameaçam, mas nada fizeram. Inritam os inimigos e deram-lhe tempo de se fortalecer. Quem quer que não tenha estudado a fundamentalidade cruel e assassina dos comuns globalistas, não deveria se meter em briga de cachorro grande. essa crítica do professor Alain de Carvalho com o maior respeito, a maior referência que eu tenho a ele, o professor, o archip de paulada não se faz necessário, embora eu compreenda a indignação do professor Alain de Carvalho, porque muitas vezes eu também me sinto assim. Só que eu não ajudo em nada, eu não ajudaria em nada se eu fosse uma pessoa influente igual é o professor Alain de Carvalho, uma das pessoas responsáveis por chegar digamos à direita no poder no Brasil em 2018, só que não se faz necessário. E outro, ele não fez nada como o professor está falando, só que o professor ele não fala o que deve fazer. Aí, deixa eu mostrar outro print aqui que eu achei um interessante, eu tirei um dia desse aí, nem quando. Outra pessoa cobrando, o Alberto Silva, por exemplo, do Giro de Notícias, é um exemplo que eu vi no Twitter. Olha o que ele diz, o presidente Jair Bolsonaro marcou o presidente Bolsonaro, acende um Twitter, né? Presidente Jair Bolsonaro, tome as providências, tome as providências contra a censura nas redes sociais agora. Em 2022, vão te calar igual fizeram com Donald Trump. Então, o meio para o final, o Alberto Silva falou, está certo, porque vão calar, vão tentar calar o presidente Bolsonaro, estão nos calando justamente para eles conseguir voltar ao poder. só que a primeira parte, o presidente Jair Bolsonaro, tome as devidas providências. Aí, eu pergunto para o senhor Alberto Silva, que eu sei, que eu imagino, acredito na Alberto, que ele quer o melhor. Só que a pergunta é, Alberto, o que o presidente pode fazer? Você vê, Alberto Silva, você vê que o presidente não tem poder. Não tem. Quem tem o poder na mão de ditador são os 11 ministros do STF. quem pode fazer alguma coisa contra os ministros do STF é o parlamento, em especial o Senado Federal. A Câmara também pode, sim, a Câmara pode criar leis, fazer emendas para diminuir ou colocar alguma coisa na lei que aplique algum tipo de punição para esses deuses do STF, para eles não ficarem acima de todos no Olimpo. Então, Alberto Silva, eu não vejo o consentido. Cobra. Tomar providência. Qual a providência? Porque você não colocou no post. Presidente, você não faça isso que vai dar certo. Meu jeito, o professor Olavo de Carvalho. O que o presidente pode fazer? Infelizmente, quem pode fazer é o povo. Como o povo pode fazer? Se manifestando? Sim, mas a gente vê que perdeu um pouco o engajamento. Já tirou aquelas coisas, sabe? Mais do mesmo. O que nós, de fato, podemos fazer como eleitor é nos votos. Nós elegemos o Centrão. O Centrão, por exemplo, a turma do ruralista, a bancada ruralista da Câmara Federal, declarou apoio ao Baleia Rossi, que é o homem do Rodrigo Maia. Então, você vê o PT se juntar com o Rodrigo Maia. Você vê o Rodrigo Maia atacando o presidente e seus filhos, as pessoas que apoiam o presidente. Então, quem votou essas pessoas? Quem colocou a bancada ruralista lá? Foi você? foi eu. Quem botou o Rodrigo Maia? Foi você? Foi eu. Não foi o presidente que colocou. Foi eu, foi você que colocou. Então, como que o presidente vai fazer alguma coisa e está de mãos atadas? Não tem como, infelizmente. E, para finalizar, já foi muito longo, tá, pessoal? Peço desculpa, cara, talvez eu faça uma live para a gente trocar ideia sobre esse assunto, que é muita coisa. Aí foi um pouco cavado. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Eu mostro, então, só vou olhar aqui, sobre a questão do tweet. O tweet, hoje, dia 11, tá, pessoal? Vou caçar aqui. O tweet, dia 11, hoje, caiu as ações. Aqui, ações do tweet despencam após rede social banir o presidente americano Donald Trump. Ações do tweet despencam no pregão de segunda-feira 11 em Nova York. Os números negativos surgem após a rede social banir o presidente americano Donald Trump por risco de mais incitação à violência. Segundo o canal de notícias CNBC, as ações caíram 12,3% na primeira sessão de organização após a medida autoritária da plataforma. a ação recuperou alguma dessas perdas na negociação no início dessa tarde caiu 5%. A única forma dessas pessoas recuarem é só se isso acontecer. De resto, pessoal, não vai mudar nada. Não adianta se o Bolsonaro... Aí volta a questão ali, né? Volta na questão. Se o Donald Trump, o presidente mais poderoso do mundo, do globo terrestre, mais poderoso, não pode fazer nada, contra o Twitter, uma empresa, como é que o presidente vai fazer? Como? Não tem condição. Nós só conseguimos vencer a censura se nós nos urnirmos. Ou seja, deputados, federais, senadores, pessoas de direita, pessoas liberais com vergonha na cara, pessoas conservadoras. Mas qual a chance disso acontecer? Difícil, porque nós elegemos só traste, só bandidos. indica o bandido para o STF. Como é que faz? Complicado, pessoal. Mas, eu vou ficar por aqui, tem muita coisa para falar, talvez eu falo a respeito da questão do Twitter, do Parley, tá bom? Já já volto com um novo vídeo para você. Se inscreva, curta, comente, compartilha este vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho